Está na sua hora, né? Claro que não. Acabei de correr 7 quilômetros. Tá sim. Amanhã eu tenho compromisso cedo. Ei, quando é que você vai me levar a sério? Nunca. Ei, e se eu te disser que quero casar contigo? Vai morrer solteiro. Agora vai, Jorge. Tem que estar no hospital amanhã cedo. Você está bem? Você está maluco? Preciso de uma respiração boca a boca. Eu sou médica. Você quer que eu chame uma ambulância? Você pode melhorar para a sua casa, cuidar de mim. Estou atrasada para o meu plantão. Mas você pode ir para o hospital comigo. Eu caço os exames para você. Não, não, não. Não preciso. Eu estou bem. Eu estou bem. Tem certeza? Você está bem? Eu estou bem. Obrigado. Se cuida. Edu. Onde você andou, cara? Estou te procurando que nem um maluco. Eu não estava atrás daquela vagabunda. Você tem que esquecer a Bruna, Edu. Já te falei, cara. Você sabe que ela é uma safada. Fazer o quê? Eu amo ela. É, você também falava que amava a Carla, né? Com a Carla foi diferente. Eu achei que fosse amor, mas não era. Ah, beleza. E a Isadora? A Isadora eu também me enganei. Cara, você tem que parar com isso. De falar que ama toda mulher que você beija. Principalmente pedir em casamento. Você já levou três nãos. Na boa. Você não está me ajudando. Com a Bruna é diferente. Eu gosto muito dela. Se ela não tivesse engravidado do professor... Muito bom, Edu. Esquece isso, cara. Bora para o caso. Vem aqui não, cara. O síndico aqui é foda. Se fosse você trucar viscoração por um fígado... Isso é mais útil. Espera aí, quero falar com você. Bruna, eu ainda não acabei com você. Você está doida? Você não sabe que eu sou casado? E daí, João? Eu não estou pedindo para você ficar comigo. Eu estou dizendo que estou esperando um filho que é seu também. É a mesma coisa que pedir para me separar da minha mulher? Você não falou que se cuidava? Aconteceu, João. Para mim, ter um filho agora também não é a melhor coisa do mundo. Você tem certeza que está agrada? Minha menstruação não atrasa. Já tem três semanas que a aula não vem. Tá bom, tá bom. Olha só. Eu vou arrumar uma clínica a confiar. Eu vou te ajudar, tá? Não. Eu não vou fazer aborto. Você que sabe. Você quer ter esse filho? Você vai ter sozinha. Eu estou fora. Você vai ficar na faculdade? Você não vai, André? Só dou aula hoje mais tarde. A gente se vê por aí. O que houve? Vocês brigaram de novo? Ele... não quis assumir o filho de jeito algum. E o que você vai fazer, Bruna? Ah, sei lá. O jeito veio você voltar para a dona. É melhor o que você faz. Você vai falar para ele que levou um pé na bunda do professor? Ah, não. E se ele descobre sozinho? Coitado do Edu. Ele vai ter que assumir um filho que não é dele sem saber? E qual o problema, Celia? Ele já te ofereceu para fazer isso antes. Mas ele só se sujeitaria a fazer isso para não perder você. Ah, dá no mesmo. Não dá não, Bruna. Dá. Dá sim. Se o Edu não quiser assumir seu filho também, a razão é dele. Vai ficar sozinho. Bruna, ele te ama. Eu também amo ele. Vamos para a aula, vai. Vamos. Mônica! Sim. Estamos tentando falar com você. Só que você não atende o celular. Eu ative o celular. Acho que eu deixei que ia na rua mais cedo. Tem uma meninzinha que acontece toda quinta, que é um bapho. Você já tentou ligar para o celular? E depois alguém atende. Eu vou tentar. Alô? Entenderam? Borre de homem. Tem que negociar. Oi. Eu perdi esse celular hoje. Tem como você me devolver? Achei que tivesse sido uma compensação por quase ter me matado hoje. Você está bem? Eu vou cozinhar uma massa agora. Você quer me jantar comigo? Me fala o seu endereço. Não tem o endereço dele. Pode falar. Você mora no mesmo prédio que eu? Vocês moram no mesmo prédio? Caramba! Isso que é destino. Olha o seu apartamento. Tá, eu estou indo para casa daqui a pouco. Eu passo aí, te ajudo na cozinha. Tá. Beijo. Me ajudou a comprar o vinho? Claro. Eu passo pra você. Caraca, hein. Valeu. Ah, esse aqui é o Pedro, a gente teve de apartamento. Tudo bom. E aí, parceiro? Ué, Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. E aí? Vocês vão beber? Tu vai beber de novo, cara? Ah, cara, vamos tomar um vinho, senta aí com a gente. Pô, hoje não vai dar não. Eu vou tomar uma boi rapidinho que eu tenho que sair com a Herói, como nem sei com ela. Ih, tá apaixonado. Tô, né? E acho que deve fazer o mesmo também, né? Tá na hora já. Enfim, vou lá tomar um boi, senão não me atrasar. Valeu, Manda. Prazer te conhecer. Prazer. Então, a minha especialidade mesmo é uma boa massa. E a sua, qual é? Pediatria? Por quê? Porque eu sou mulher? Sei lá, você tem cara de quem gosta de cuidar de crianças. Passou longe. Tô me especializando em Oncologia. Cuidar de pessoas com câncer? Ué, qual os pontos? Acho super bacana. Licença. Oi, tudo bem? Desculpa, eu devia ter abusado que eu vinha. Então, essa aqui é a Mônica, minha vizinha aqui do prédio. Oi, Mônica. Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Prazer. Eu sou a Bruna, eu sou a namorada dele. Então, Bruna, eu tô cozinhando uma massa agora. Você come com a gente? Claro. Edu, desculpa. Eu só vim mesmo pegar meu celular. Fica pra outra hora, tá? Poxa. Tchau. Tchau. Até mais, tá? Ainda bem que eu não senti passar aqui, né? O que que deu você pra você fazer assim, aqui, de repente? Então, Edu, o que eu quero te dizer é que eu não tô mais grávida. Eu achei que eu tava. Para de ficar com aquela garota, Beto. Você tá maluca? Eu já tô de saco cheio dessa sua palhaçada. Já falei pra você. Você para com isso. Eu para com isso? Para com essa sua palhaçada. Você tá achando que eu tô idiota? Olha o que que você fez. Tá podendo passar vergonha na rua. Ah, né? Por que a gente não vai embora, Larissa? Esse casal tá me irritando. Cara, nem pensar. Já, já vai saber um homem sozinho aqui pra mim, ó. É a primeira vez que você falou que é barro. Ah, vai me dizer que você nunca brigou com o namorado em público. Quero saber. Você quer dormir? E aí, Marta, olha lá sua mãe tirando onda com aquele gato. Nossa, no caso gatinho, né? Ele deve ter a mesma idade que a Marta. Que decadência. Bebendo na calçada com um garoto que tem idade pra ser filho dela. E viu, não é aquele garoto que estuda na faculdade? É, eu conheço ele. Vai ver, ele foi o aluno dela. Vamos combinar que sua mãe vai andar bem demais. Minha ídola. Mas isso não vai durar muito, não. Uma pena, porque isso aí ia fazer eu ficar mais tempo em casa. Então, galera, eu vou ali me posicionar pra ver ela dando um fora nele. Que covardia, hein? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Vocês já se conhecem? É, de vista só. Acho que é a faculdade. Ah, tá. Você tá sozinha por aqui? Não, tô ali com a Marta, com a sua filha. Mas essa Vicky não perde tempo mesmo, né? Já tá lá, cheia de intimidade com o namorado da sua mãe. Deixa ela, quem sabe ela não se dá bem. Se namorir com não vai durar muito mesmo. E como que você sabe disso? Pode ter certeza. Ou eu não me chamo Marta. Hum, que medo. É, Lari, acho que você dançou, hein? Ai, que merda. Será que se eu der mole pra ele de novo, eles voltam a brigar? Ai, gente, eu tô louca pra casar. Casar na igreja veio grinar do teu filho. Meu Deus, me livre. Eu não tô nem aí. Esse negócio de se apaixonar e casar não tá com nada. Nossa, você não acha que tá sendo muito egoísta, não? Nunca escondi isso de ninguém que eu fiquei. Você disse agora. No dia que encontrar o cara certo, eu quero ver. Eu também acho. E vocês dois não combinaram nada um com o outro. Nossa, por quê? Qual o motivo disso? Para não, Jorge. A Carol fica assim quando bebe. Assim como? Inconveniente. Ah, gente, vocês não vão querer brigar aqui também não, né? Bom, gente, tá na minha hora. Ei, espera. Posso te acompanhar até no carro? Não precisa, tá logo ali no meu carro. Você não entendeu que ela não quer nada com você? Alguma coisa ela quer sim. Oi, Edu. Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom que você tá gostando da faculdade. Ai, eu tô amando. Eu tô super realizada fazendo isso. Ah, legal. Tá bem gostoso. Aguenta na Verônica, o gatinho te deixou sozinha aqui, é? Não, o Pedro só foi comprar outra cerveja. Gente, alguém que carona, eu já tô indo daqui a pouco. É, vai mesmo, que essa hora a terceira idade já devia estar na cama. Marta, não vai demorar que amanhã você tenha aula cedo. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem, tô indo. Ué, a gente já vai? Você eu não sei, mas eu tenho aula no meu cedo. Tchau, tia. Gente, alguém quer cerveja? Eu vou acompanhar a via teu carro. É minha. Valeu, valeu. Ele é bem gatinho, né? Ô, Marta, você pegou pesado que eu tava. Quem manda? Esse espaço aqui é nosso. Ninguém mandou ela se meter aqui, não. Se mostrar, agora aguenta o trampo. Pô, o cara me deu cerveja quente ainda pela metade. Pô, assim não dá, né? Eu não vou ficar usando a maior na praia. Eu não vou ficar de roupa na praia. O problema é seu. Coloca uma coisa maior. Não sei. O problema é seu. Você adora cabendo menininhas de pequenininha na praia. Eu não vou colocar cangra. Claro que sim. Eu juízo, menino. Eu não vou colocar cangra. Oi, Sarah. Sarah, você quer a Verônica? A Verônica, você quer a Sarah. Oi. Aqui, olha lá, hein? Eu tenho muitos ciúmes do Pedro. Você tá fazendo o quê? Não quer pegar uma praia com a gente, não? Eu queria, mas eu tenho compromisso agora. Aí, não vai dar. Mas você vai ter casa já à noite? Eu passo lá pra te dar um chamego. Pô, eu passo sim. Eu vou ficar te esperando. Eu vou desmarcar tudo e ficar te esperando lá. Tá bom. Um beijo. Tchau. 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 Quanto chinelo super claro. O que eu vou ver? Você não queria ter ido na praia? Você podia ter falado. Olha, eu não sei se eu deveria te falar isso, mas... Sei lá, eu acho que você e a Sarah estão parecendo bem íntimas, né? Eu acho que você deveria, pelo menos, ter me falado se tinha uma relação mal resolvida com ela. Você tem que estar com o ciúme da Sarah? Não é ciúme, isso é coisa de criança. Mas, poxa, pelo menos dá um sinal. Você resolve as coisas com ela e depois começa comigo. A Sarah é minha irmã, viu? Eu já te falei isso. Falou não. Desculpa, então. Acho que eu tivesse falado. Mas, ó, eu achei bonitinho o mulherão como você, com ciúme de mim. Ai, para. Segura! Sabe nem apertar o botão? Idiota. O Edu caiu mesmo nessa história de gravidez falsa? Quando ele descobriu que você está grávida, de verdade? Ah, sei lá. Acontece. Vou dizer que engravidei agora. E se o João voltar atrás e decidir assumir seu filho? Nossa, Larissa, como você é negativa, né? Vai lá, conta logo para o Edu. Que é, cara? Só estou dizendo que pode acontecer, Léo. Olha só, se acontecer, quando acontecer, eu decido o que eu vou fazer, tá? Não se preocupa, não. Esse papo me deu uma fome, sabia? Vamos comer, comer alguma coisa? Você é uma coisa que eu faço com o psicologista? Ainda não. Será que precisa? Mas é o pai que paga, né? Se eu caso com o deles, né, amiga? Oi, mãe. Tudo bem? Oi, filha. Tudo bem? Você almoçou? Eu deixei uma comidinha gostosinha para você. A gente pode conversar? Claro. Aconteceu alguma coisa? É sobre o carinha que você está ficando. O que tem? Você já pensou se namorasse algum amigo do papai? Engraçado. Para algumas coisas você é super avançada. Para outras, age como se fosse uma criança mimada. A gente se gosta, Marta. Ele tem idade para ser seu filho. É mico. Que mico? Cresce, Marta. Você está fazendo eu passar a maior vergonha na frente das minhas amigas. Ou você é? Pensa que alguém acha vocês dois juntos bonito. Eu estou pouco me lixando por o que você e as suas amigas pensam. Eu não vou terminar o meu namoro por causa de vocês. É melhor você se acostumar. Eu não vou me acostumar a coisa nenhuma. E se ele entrar lá em casa por uma porta, ele sai por outra. Você quer falar comigo? Sim. Eu queria saber como é que está tudo. Você pensou direitinho no que eu te falei? Não vou cortar meu filho, se é isso que você quer saber. Calma, está tudo bem. Eu respeito isso. Eu só não quero ficar longe de você. O que? Você vai abandonar a sua esposa, seus filhos para ficar comigo? Precisa. A gente sempre saiu antes. Você sempre soube que eu era casado. O que mudou agora? Mudou que você amou em um filho teu, né, João? Entendi. Agora você quer tudo, né? Vai me chantagear? A questão não é essa. Eu só quero que é meu de direito. Tá certo. Olha só, vamos fazer o seguinte. Por que a gente não discute isso no motelzinho? Tanto a saudade de você. Peste tanto tempo que a gente não namora. Vem. Vem comigo. Acho que conversa é melhor um instante. Mas então, aí vocês transaram gostoso, né? E ficou tudo bem de novo? Não, nem pensar. Eu sei muito bem o que ele quer. Foder, né? Ah, não só isso, né, Celia? Ele quer conquistar minha confiança, ficar juntinho pra poder tirar a criança, óbvio. Mas você acha que ele quer isso mesmo, Bruna? Acho não, eu tenho certeza. O que você queria também, né, Bruna? Tentei a família dele, cara. Foda separar, né? Você sabia disso. Ô, Larissa, se você não tem nada de bom pra falar, você fica quieta, tá? Essa menina está estressadinha hoje, né, Bruna? Eu estou estressada hoje. Não, olha isso, cara. A gente está aqui na praia, a gente está brigando, adora uma coisa. Pare de ficar prestando atenção na conversa dos outros, Mônica. Tá vendo aquela menina ali? É a Bruna. Oi, Maraí. Tudo bom? Oi. É a Bruna, namorada do Edu, meu vizinho, que ela conseguiu lá. A Bruninha? A Bruninha estuda comigo na faculdade, é da minha turma. E olha só, a novinha já está grávida. O Edu vai ser pai? Ou pai, gente? Edu? Pelo que eu sei, ela sai direto é com o João, o professor. E ele é casado. Ué? Não é o Edu? Não estou entendendo mais nada. Então está difícil encontrar homem. Ainda tem uma de ter mais de um. Daqui a pouco a gente vai ter que despedir de namorado, garoto. Acho que esse tal de Edu precisa ser avisado, viu? Vou dar um merdinho. E aí, doutora? Quanto tempo? Nossa, que coincidência. A gente estava falando de você agora mesmo. Sério? Um amigo meu estuda com a sua namorada na faculdade. Ah, ela está grávida. Eu consegui até um emprego de garçom. Aí eu estou trabalhando de noite porque a gorjeta é bem melhor. Nossa, quanta novidade. Eu fiquei sabendo esses dias, sabe? Aliás, você não conhece uma ginecologista? Que não seja muito cara, né? Porque se sabe, prestação do berço, carrinho. Claro, posso te indicar uma amiga minha. Ela dá pontão no hospital público. E eu acho que a Bruna nunca iria no hospital público. Não se preocupe. Posso conseguir o telefone do consultório dela. Aí eu anoto para você e eles estão embaixo da sua porta. E fica tranquila que eu peço para ela fazer um preço especial para vocês. O senhor mora junto lá no prédio? Olha, até agora não. Mas vai chegar o momento que a gente vai ter que morar junto. O que é a faculdade? A faculdade eu tive que trancar. A minha prioridade agora é a minha mulher e o meu filho. Mas então, eu vou indo nessa, tá? A gente se fala. Valeu. Oi, gente. E aí? Oi, a água está muito fria? Muito, gelada. Vocês viram como eu estava falando? É o Edu. Aquele é o Edu? Era boa ele, né? O cara vai se ferrar legal. Acabou de me falar o que vai ser pai. É para isso mesmo que eu sou do perfeito Jota. Como assim? Não, o Edu é um cara legal. Ele não merece essa garota. Só falta você se apaixonar por esse babaca agora. Ah, não. Cena de ciúme é essa altura. Eu não vou aguentar. Não vale aquele casal ali que não para de brigar. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Você ficou maluca? O que eu fiz? Você pensa que eu não sei. Você ligou pra minha mulher pra dizer que vai ter um filho meu. Já avisei pra você não se meter na minha vida. Você tá me ameaçando? Não fui eu que fiz isso. Não foi o cacete. Eu vi o seu número no celular dela. Foi você sim. Eu te amo, João. Eu tenho o direito de você mudar pra você o homem. Para, Mônica. Vai se meter numa briga que não é sua? Essa garota não faz de uma trapaceira. Faz uma porrada nela. Vamos, gente. Para com isso. Briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Eu nunca te prometi porra nenhuma. Eu nunca te prometi porra nenhuma. Vou dizer mais uma coisa. Não se mete mais na minha vida. Se você me procurar mais uma vez, eu sumo com você e com aquele merda do teu namorado. Você tá me entendendo? Vai de a merda, tá? Mãe, que história é essa de você marcar um piquenique com as minhas amigas pra apresentar seu namorado? Elas já viram vocês juntos. É pra oficializar o nosso namoro. Você não disse que elas ficam zombando de você? Quero ver elas fazerem isso na minha frente. Isso é ridículo. Ridículo ou não, é assim que vai ser. Ou elas aceitam meu namoro com o Pedro, ou elas não servem pra ser sua amiga. Já chega, mãe. Essa história foi longe demais. Vou te contar o verdadeiro motivo de eu não aceitar vocês juntos. Então fala. Fala porque você não aceita o meu namoro com o Pedro. Eu amo o Pedro. Oi, amor. Oi. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Tá. Ei, amor, piquenique. É, tá quase pronto. Vai rolar? Tá, vai rolar. Não tem jeito. E aí, galera. Oi, galera. Oi, gente. Nossa, sai da chuva, menino. O Cidade de vocês é muito maluco. Eu tava ali na praia e tava só. Eu chego aqui e macho chuva. Olha o meu cabelo. Desculpa. Desculpa, gente. Não teve como desmarcar porque já tava muito em cima. Achei que vocês já estavam no caminho. Não tem problema, não. É, vamos comer, pai. Vai sentando ali. Eu vou só pegar o suco aqui. Pode sentar, gente. Eu tô pegando. Ó. Tadinha. Tem suco. Tá tudo bem natural. Não tem problema, tá? Vou pegar. Acho que fica muito lindo. Peguei o primeiro suco que eu vi. Tá ótimo. Ninguém tem alergia, não, né? Não, tá. E aí, vai fazer o quê hoje à noite? Tá afim de ir pra night comigo? Hoje não vai dar. Comprei de jantar com a Verônica, sabe? Vamos todo mundo. Vamos, eu topo. Vamos, gente. Alguma coisa. Gente, só um minuto. Você volta. Calma a gente que a gente vai. Ai, perdi a vontade. Gente, eu vou lá também, tá? Tá bom. Depois eu volto. Tá bom. Depois eu volto. Pô, Marta, você tá sendo dura com a sua mãe. Por que você tá dando em cima do namorado dela, hein? Eu não tô nem aí. Eu já falei pra ela terminar com ele. Amiga, eu sou a louca. O cara tá ficando sem graça. Tá feio. Guerra é guerra. Ih, eu, hein? Nunca deu em cima dele na faculdade. Você tá querendo ferrar com a sua mãe, né? Fica na sua, Vi. Isso é entre nós duas. Pô, mas sei lá, assim cortar sempre deixa ele grande, sabe? Deixa ele assim. Eu gosto. Pedro, será que você pode levar as coisas no lixo lá pra mim, por favor? Claro, amor. Com certeza. Sara, vem comigo. Que papelão, Marta. Por que você ficou dando em cima do Pedro? Eu não dei em cima de ninguém, não. Se você não percebeu, tem uma sintoninha entre a gente. Não adianta me bater. Ele também tá afim de mim. Por que você não falou isso antes? Como eu adivinhar que a minha mãe ia namorar o cara que eu tô apaixonada? Mas eu nem sabia que vocês conheciam. Já tinha um clima lá na faculdade. Mas a coisa ficou séria quando vocês apareceram juntos. É assim, não é? Eu adorei o piquenique, Verônica. Obrigada. Tchau. Por que você não espera a gente pegar uma canola séria? Não precisa não. Eu vou passar no legário que eu tenho umas coisas pra fazer, tá? Tchau. Ó, a pontinha em casa me avisa. Tchau. Beijo. E aí, amor, vamos? Eu preciso conversar com você, é uma coisa muito séria. Eu acho melhor a gente terminar. Terminar? Mas por que, Ver? Você não gosta mais de mim? Gosto. Mas como amigo. Eu vi você conversando com as meninas. É melhor você ficar com alguém da sua idade. Você é muito novo pra mim. Mas eu gosto de você, Ver. Você sabe que eu nem ligo pra essa parada de idade. Você daria um ótimo gel. Nossa, que parada nada a ver, Ver. Mas tudo bem. Se você não quer ficar comigo, azar o meu, né? Pedro, espera. Eu vou te dar uma carona. Pra quê? Eu vou te dar uma carona aqui, ó. Se você tem tanta vergonha de ficar comigo. alguma coisa? Eu vou te dar uma carona. Essa finta é a ninguém que sulfate, né? seller e vai lander sua買ida. Eu vou te dar uma carona. Eu vou te dar uma carona. Essa finta é uma carona. Isso para ficar com a carona, né? Amém. Amém. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Edu. É logo aí tu vai admitir pra você. Do que que você tá falando? O João, ele tava me ameaçando e eu pensei que... Esse cara voltou a te procurar. Depois que soube que a gente tá junto, eu vou conversar com ele. Não vou deixar nada acontecer nem com você, nem com o nosso filho. Não, Edu, olha só, não tenho mais filho, tá? Me escuta. Na verdade, nunca existiu o seu filho. O filho que eu tava esperando, na verdade, era do João. Como é que é? Do que que você tá me falando? Ele não quis assumir a criança. Eu pensei que você ia ser um cara tão legal. Legal? Eu sou um cara legal? E você faz tudo isso comigo? Eu sempre fiz tudo por você, Bruna. Edu, tá tudo certo agora. Eu achei que eu tava grávida, mas eu não tô. Por favor? Eu amo o João, Edu. Eu achei que não seria justo com ele. Então é justo comigo. Que sempre te amei, que sempre fiz tudo por você. Eu sempre me doei pro nosso relacionamento dar certo, Bruna. E é justo comigo. Quer saber de uma coisa? Você não passa de uma vagabunda, safada. A vontade que eu tenho é de... Você não vale a pena. Edu, calma aí, Edu. Me escuta. Oi, Verônica. Tudo bem? Você não sai mais daqui agora, hein? Tá tudo bem com vocês? Meu irmão tá muito triste com a separação de vocês. Tá curtindo a maior fossa. Mas eu pensei que... Eles não têm se visto? Eles quem? Ah, sei lá. Ele, minha filha, aquele grupinho que tava ali no outro dia. Eu fiquei observando vocês. Sabia que a Marta não sai da casa do meu irmão? Eu imaginei que isso ia acontecer. Ela me contou que ela tá dando em cima... Para! Sário, eu não preciso saber disso. Do Edu. De quem? É só louca. Do Edu. Carinha que divide apartamento com meu irmão. Mas eu pensei que... Peraí, você acha que... Eu sabia. Pensou errado. Vai lá. Procura meu irmão. Fala com ele. Ele tá sofrendo muito. Você acha que... Ele tá sofrendo muito. E, porra. Ojo, ele tá sofrendo muito допusindo. Pra acho que era muito maisüst. Será da sofrendo com o cabelo. Vamos lá também. Estou e fugir? Sola até o fogu final. Hava a viradoimat, queridosmães né? Bruna, aquele ali não era o carro do João? Cara, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Que nojo! Vem, vamos pra faculdade. Não, eu não vou pra faculdade nenhuma, senão eu vou matar essa garota. Não, eu fui falar com ela, ela disse que você não se encontra. Ela tem cartolina ali. E aí, Roberto? Qual é a boa de hoje? Me diz você. Vai ter aquela festinha lá na UCA. Vamos? Vamos, então. E aí, Simone, vamos? Eu? Deus me livre, não quero ficar de bela, não. Azar é o seu. Vamos? Vamos. E aí, a gente vai ficar aqui. Não tem jeito. Onde você viu? Oi, Simone, tudo bem? Oi, tia. Marta, posso conversar com você? Eu, hein, mãe? Que clima é esse? Como é que estão as coisas entre você, Pedro? Ah, a gente tá bem. Espero que você tenha superado. Qual que vai aparecer um cara legal, mais velho? Quero que você seja feliz. Como você pode ser tão falsa? Do que você tá falando? Tá maluca? Eu tô falando do seu caráter, garota. Aliás, da falta dele. Eu sei que você tá fim do Edu, amigo do Pedro. Me separou do Pedro por puro capricho. Por que você fez isso? Eu fiz isso pro seu bem. Ou você acha que daqui a uns anos ele ia querer ficar com uma velha? E morando lá em casa, uma hora ou outra ele ia se apaixonar por mim. E aí? Como ia ser? Cala sua boca, garota. Eu decido o risco que eu quero correr. Eu vou na casa do Pedro agora. A gente vai ficar junto. Você vai ter que aceitar. E se eu não quiser aceitar? O problema é seu. Vai ter que se virar sozinha. O problema é seu. Eu sinto sua falta. Por que eu me sinto muito suor? Eu tô muito arrependida. Eu quero ficar com você. Se você quiser ficar comigo, é claro. Você não sabe o que aconteceu. A Bruna me enganou de novo. Eu quase perdi a cabeça. Eu quase bato nela hoje. Olha no que que ela me transformou. Você não bateu, né? As pessoas não conseguem entender a pureza das outras. Já acham que são idiotas. Mas foi essa pureza que me atraiu em você. Uma mulher como você, interessada por um cara como eu, o que que te fez perceber isso? Eu fiquei sabendo, por acaso, das coisas que essa garota aprontou com você. Edu, qualquer um no seu lugar ficaria louco. Imagina. Fingir que o filho é seu só porque o outro não quis assumir. Quem foi que te falou isso? Você. Eu não te falei nada. Você sabia disso e não me contou. Edu, eu não tive coragem de te contar. Você tava todo feliz falando que ia ser pai. Você nem ia acreditar em mim. Mulher não vale nada mesmo, né? Edu, você tá me ofendendo. Não fui eu que te enganei, não. Foi a Bruna. Será que já passou pela sua cabeça que ela queria me contar e não sabia como? Edu, ela que tinha que te contar. Mas ninguém. E é muito simples. Você gostando ou não, essa garota não é confiável. E quem é? Você? Será que você já amou alguém de verdade? A questão é que não sou eu. A ponto de perdoar. Então tá, Edu. Vai lá. Vai atrás da Bruna. Faz ela entender esse amor enorme que você sente por ela. Eu vou ficar aqui, torcendo pra isso acontecer. Agora sim você demonstrou que gosta de mim. Se alguma coisa der errado, eu tô aqui pra ajudar a minha força. Tá. Tá sozinha? Esperando alguém? Vamos tomar um vinho? Sua casa não é minha. Eu fui atrás de você e vi. Não tava, não tava para você, caralho. Para de palhaçada. Você foi falsa, falsa. Não quero saber, não quero saber. Vai embora, cara. Olha, eu vou ver você. Você é uma badia, badia. É isso mesmo, cara. Para com isso. Para de palhaçada. Não quero saber, não quero saber. Eu vou casar tudo por você. Vai embora. Vai embora mesmo. Você vai casar assim, caralho. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não, eu sou morena. 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 Eu sei que vem. Eu acho que vem. Eu acho que vem a gente. 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 Vai parar. Não chega de brigar. Eu não aguento mais. Toda vez. A gente vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL